E vamos começar essa segunda parte da reunião, essa audiência pública, passando imediatamente a palavra para o coordenador nacional do secretário de Fazenda do CONFAES, senhor Cláudio José Trinchão dos Santos, pelo tempo de 10 minutos. Bom dia a todos. Queria parabenizar o senador Lindeberg pela iniciativa. Nós temos realmente que discutir o tema. Senhores, a proposta que foi colocada pelo governo federal, que passa por uma resolução, proposta de resolução do Senado e a medida provisória 599, ela nos traz uma discussão de grandes blocos. Nós temos realidades distintas entre as regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e a região Sul e Sudeste. Todos nós aqui sabemos que, ao longo do tempo, a política de desenvolvimento regional praticada pelos Estados foi feita em cima de concessão de benefícios fiscais. Lógico que sabemos que ocorreram exageros nessa política de desenvolvimento. Mas é importante salientar que, na falta de uma política de desenvolvimento bem estruturada, que deveria ter sido iniciada há 30 anos atrás, 40 anos atrás, este era o único instrumento disponível para os Estados. E esse instrumento distorcido, ainda que distorcido, trouxe uma série de benefícios para os Estados dessas três regiões que eu citei, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, dizer que meramente a intitulada Guerra Fiscal foi totalmente danoso para o país, eu particularmente acho um discurso meio falacioso. Lógico, nós precisamos reformar, rever o modelo do ICMS. É fundamental. Mas nós temos que fazer essa reestruturação do ICMS estruturada com uma política sólida, forte, embasada em desenvolvimento regional. A iniciativa do Governo Federal é louvável, tem sido a locomotiva nesse processo de transformação, mas não atende, digamos, os anseios da totalidade dos Estados. Particularmente, e ouvindo muitos dos secretários, houve uma frustração em relação ao valor destinado ao Fundo de Desenvolvimento Regional, especialmente no que diz ao Fundo, aos recursos oriundos da OGEU, Orçamento Geral da União. Política de Desenvolvimento Regional não se faz meramente com recursos, mas os recursos são importantes. se faz com infraestrutura, capacitação da mão de obra, linhas de crédito diferenciadas, e aí está contemplado na proposta, talvez até uma política que já vem sendo praticada, mas podemos avançar do Governo Federal em relação aos tributos federais, IPI, PIS e COFINS, mas também se faz com recursos para que esses Estados, que correm o risco a partir do momento de uma simetria 4 e 4 das alíquotas interestaduais, possam ter ferramentas e instrumentos não só de manutenção, como também de atração de novos investimentos. Nós temos que analisar que vivemos em um país de uma federação e que as oportunidades devem, sim, ser disponibilizadas, oferecidas para todos os cidadãos que moram em qualquer Estado dessa federação. Sabemos que os Estados que estão localizados nas regiões mais remotas ou economicamente mais pobres têm dificuldades. Primeiro, os custos operacionais são muito mais altos. O custo de levar do frete um insumo da região sul, por exemplo, para o norte e nordeste é enorme e o custo de distribuição de um produto acabado é pior. E esses produtos industrializados, quando não consumidos na própria região, têm uma agregação de valor muito alto, perdendo, assim, sua competitividade. Então, nós temos que discutir, esse é um momento importantíssimo para a federação, e que temos que achar um modelo que haja uma desconcentração. Vem ocorrendo, sim, através da guerra fiscal, modelo distorcido, mas nós temos que ter a sabedoria de acharmos uma solução para desconcentração. Não creio que meramente trazer para 4 e 4, ou seja, em todas as operações interestaduais 4%, seja o melhor modelo. E aqui eu falo como coordenador, mas também quero lembrar os senhores que eu sou o secretário de Estado do Maranhão. Os estados do norte, nordeste e centro-oeste, sem exceção, entendem que deve haver, sim, uma assimetria das alíquotas. Isso, salvo engano, está fechado entre os estados do norte, nordeste e centro-oeste. Para que possa ainda se fazer algum tipo, logicamente, controlado, de alguma política tributária, além disso, nós temos também, a partir do momento em que se sai de uma alíquota interestadual de 12%, que é praticada hoje pelos estados do norte, nordeste e centro-oeste, e cai para 4%, enquanto que os estados do sul e sudeste saem de 7% para 4%, existe aí uma situação invertida. Os estrados mais pobres vão perder mais nas operações interestaduais. Quer dizer, está na contramão da lógica. Então, isso tem que ser discutido de uma forma aprofundada. Esse tema, já antecipo, não há consenso dentro do CONFAES. Nelson aqui é testemunha, Nelson, quantas tentativas nós fizemos ao longo dos últimos dois anos. Não há uniformidade também entre os governadores, certamente. E nós estamos de um impasse. Precisamos avançar, precisamos resolver a questão do ICMS, mas os estados do norte e nordeste, e têm lá suas razões bem embasadas, de não querer a simetria absoluta das alíquotas. Também relacionado ao tema, e existem matérias transitando aqui no Congresso, também nós temos que pensar a questão da unanimidade do CONFAES, que tem uma relação direta com tudo o que nós vamos falar aqui hoje. Nós temos uma dificuldade muito grande de implantar empreendimentos em determinadas regiões, porque a unanimidade impõe uma situação de que o posicionamento de um Estado se sobrepõe aos demais 26. E aí fica difícil se fazer uma política também de desenvolvimento regional em que a posição de um Estado sobrepõe ao resto da nação. Então, esse tema também, ainda que não seja totalmente, venha a ser discutido aqui, mas é diretamente associado à discussão do ICMS. Esse tema, sim, deve ser repensado para que possamos, logicamente, tendo dispositivos para que não deixe este ou aquele Estado exposto ou fragilizado em nenhuma discussão, algumas travas, alguns dispositivos de proteção, mas temos que pensar no novo formato, inclusive, do CONFAES no respeito às votações dos benefícios sociais através de convênios. Então, em linhas gerais, é isso. Nós precisamos, pontuando, analisar a questão da líquida interestadual, que, na maioria dos Estados, pensam na sua simetria. Devem estar casados com fundos regionais, desenvolvimento regional, que permitam, sim, uma implantação de políticas de desenvolvimento em cada um dos Estados. É necessário, sim, pensar em infraestrutura como um todo, para que os Estados menos envolvidos possam ter competitividade. E precisamos, a reboque, pensar também e discutir, nesse momento, não mais distante, mas paralelo com a questão da líquida interestadual. Então, o cenário, de um modo geral, é este. Dentro do CONFAES, esse tema vem sendo discutido já há alguns anos, com acirramento nos últimos meses. E, simplesmente, vamos ser sinceros, não temos consenso dentro do nosso fórum de discussão dos Estados. Obrigado, senhores. Agradeço a Cláudio José Trinchão.